E aí galera, beleza? Aqui é o RecrutaGamer. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre um aplicativo, uma homebrew chamada Boop. É uma homebrew que envia arquivos SIA e arquivos TIC para o seu 3DS através do programa FBI, do instalador SIA, através da sua conexão de rede Wi-Fi. As funcionalidades que esse programa tem, ele tem uma interface amigável, como vocês podem ver aqui a carinha dele, Boop. Ele tem suporte a carregamento e envio múltiplo de arquivos, ele autodetecta o IP do seu 3DS, não sendo necessário configurar, colocar manualmente. E ele tem suporte para arrastar e soltar arquivos aqui nessa região, beleza? O link está na descrição do vídeo, é só baixar a última versão dele, é apenas um EXE que você vai estar executando. Bom, vamos lá então. Aqui, a carinha aqui do aplicativo. Ele já detecta o seu endereço IP. Existe uma opção que ele fala assim, magicamente você quer que a gente detecte o IP do seu console, do 3DS. Eu deixo geralmente indicado, ele sempre localiza. Caso dê algum problema, aí vai ter que estar verificando o IP do seu 3DS. Mas normalmente ele sempre funciona. PIC Files, ele vai para a gente selecionar, vamos selecionar aqui. Eu posso arrastar como eu posso selecionar também o Cias. Vamos selecionar todos esses aqui, colocar na lista. E a gente vai fazer uma configuração no console, a gente vai ter que acessar o FBI, entrar numa opção dele, para que ele fique escutando, ele fica aguardando esse envio. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o procedimento no 3DS. E a gente vai apertar, assim que a gente configurar, realizar a configuração que eu vou falar para vocês no 3DS, você vem aqui e aperta esse botão aqui de BOOP. Beleza? E aí a gente vai ver o processo de instalação. Ele automaticamente, ele é como se fosse uma free shop, ele simula uma free shop. Ele envia o arquivo Cia, só que ele já instala direto, ele não copia para o seu cartão SD. Ele já vai instalando ele e depois remove, num local, provavelmente numa pasta temporária aí no SD. Então vamos lá para o 3DS para a gente ver as últimas instruções. Pessoal, agora então no 3DS a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o FBI. Não esqueça de que a internet tem que estar ativa. Ok, a gente vai acessar essa penúltima opção aqui, Remote Install. E depois a primeira opção, Receive URL Over the Network, que é receber o URL pela rede. Aperto A. E notem que ele já aparece o IP do seu console, o 9.2, o 6.8, no meu caso aqui o 1.31, porta 500. Bom, esse é o modo que você tem que deixar o console. Agora a gente vai apertar o BOOP, ele vai enviar os arquivos e já vai, ó, já mudou aqui, já dá uma opção de instalar os Cias enviados pela rede, né, pela URL. Aperto A para permitir e ele já aparece a contagem aqui, ó, de 5 arquivos. Ele deu esse erro porque o arquivo já existe, esse FBI já existe. Então eu vou apertar o A e ele vai continuar. Ele vai detectando cada um deles. Agora ele vai continuar instalado, de 1 a 5. Bom, eu recomendo vocês fazerem a instalação de arquivos menores, para não ter tanta demora. Mas fica a critério de vocês estarem fazendo a instalação, se vocês não se incomodam de fazer arquivos grandes, ok. Ele vai instalar, só que é mais demorado pela rede. É mais demorado do que você colocar pelo cartão SD. Pode ver a taxa de transferência, às vezes não é tão alta. Mas, fica a seu critério. Então esse é um tutorial bem prático, simples, que eu queria fazer do Bupi. Na verdade faz tempo que eu estava querendo fazer e ele estava sem tempo. Certinho. Inscreva-se no canal, dá um gostei no vídeo, se esse vídeo te ajudou. Se foi interessante para você, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Valeu, falou.